Eu queria chamar aqui os aniversariados, Padre Alessandro, que faz aniversário hoje, vem aqui, vai preparar uma música para você cantar, e Diácono fez aniversário ontem, Diácono Valdir, Diácono está aqui a aula, faz aniversário matrimônio da minha esposa, a Patrícia também está lá embaixo, e quem mais faz aniversário, você também faz aniversário, parabéns, quem mais? Tem mais algum padre aqui nesses dias? Mais algum padre? Você? Então, eu quero saudar as irmãs, Padre Marcos mencionou, as da Virgem de Matará, quero mencionar também as irmãs da Fraternidade, os pobres de Jesus, todas as religiosas aqui presentes, enfim, agradecer a todos, e comendurando esses aniversários, Padre Alessandro, canta aí. Obrigado, boa noite. Não vou cantar, mas vou agradecer a Deus pelo dom da vida, por ele estar aqui hoje partilhando neste momento tão especial, na vida do padre Marcos, nós trabalhamos juntos, e nos conhecemos antes, quando era sem finalista, é muito bom poder partilhar as alegrias da história do nosso ministério. Hoje, eu teria muitas possibilidades de passar meu aniversário com várias pessoas, em vários lugares, mas escolhi seriedade estadal tão bonita da minha vida, junto com o meu bispo, e aqui hoje presente com os meus irmãos do ministério. Obrigado, Antônio Pedro, por existir e fazer parte da minha vida. Parabéns, Padre Marcos, Deus abençoe. A todos nós que estamos aqui, uma linda salva de palmas para os senhores. Parabéns, Padre Alessandro, as irmãs, salve-se. Venha aqui dar um abraço ao Padre Alessandro, a mãe e as irmãs, para o que vocês estão cantando. Vamos cantar. Parabéns, Padre Alessandro, a Santa Maria, Parabéns, Padre Alessandro, as irmãs, salve-se. 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 Nada, nada, sem Jesus o que é que eu sou? Agora mais alto O que é que eu sou sem Jesus, o que? Sem Jesus, o que é que eu sou? Mostra Jesus Cristo É o pai do Dorival, é que eu tava precisando também Vou fazer o Zezinho que você gosta